Depois de um fim de semana de frio, a previsão para a semana é que os termômetros comecem a subir aos poucos. A frente fria vai embora e o tempo fica quente e seco novamente. A previsão é de sol e temperaturas estáveis em todas as regiões. No sul e no sudeste não chove mais e a temperatura pode chegar aos 32 graus. Na parte norte, esquenta. A máxima é de 36 graus. Na capital, a máxima para amanhã é de 32 graus e em Matupá, 36. Uai, seu app de vídeos curtos.